O prisioneiro tá acordado Era olhar pro lado e motivo pra mais uma briga O engraçado é que a sua amiga Depois da bebida Vinha toda se querendo pra mim Não vou bater mais na mão pra quem tava no lugar Felizmente você não me escuta O tempo tá passando Já de sempre nessa discussão Eu vou chutar o balde e voltar pra pista Reativar aquela velha lista Tô mudando mensagens na sopeira Eu tô de volta Quem é guerreiro, fala comigo Vem o salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro, fala comigo Vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar A batucada, a batucada Eu tô de volta Quem é guerreiro, fala comigo Vem o salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro, fala comigo Obrigado.